Jotinho Divulgações, o moral Tiago Paredão, moleque de pegada É fim de semana, eu vou dar rolé Hoje eu tô no clima, pode bota fé A farra vai ser boa, vai ser top demais Tinha mão aí quem tá, tinta fuleira Se você quer, quem deixa me tomar, eu vou dar rolé Hoje eu tô no clima, pode bota fé A farra vai ser boa, vai ser top demais Tinha mão aí quem tá, tinta fuleira Se não faz assim, no bruxo, então que eu quero ver dançar A concorrência louca, vendo meu CD tocar nos quatro cantos do país Meu CD já explodiu, não tem pra mim quem é o melhor desse Brasil E quando a gente chega, o povo se amantou Forra o pesado, o dadinho na patrona Faz barulho, faz zoeira, nós arrasta a multidão Toca em todo canto O Tiago Paredão É fim de semana, eu vou dar rolé Hoje eu tô no clima, pode bota fé A farra vai ser boa, vai ser top demais Levante a mão aí quem tá, tinta fuleira É fim de semana, eu vou dar rolé Hoje eu tô no clima, pode bota fé A farra vai ser boa, vai ser top demais Levante a mão aí quem tá, tinta fuleira É no passinho do chatão que eu quero ver dançar A concorrência louca, vendo meu CD tocar nos quatro cantos do país Meu CD já explodiu, não tem pra mim quem é o melhor desse Brasil E quando a gente chega, o povo se amantou Forra o pesado, o dadinho na patrona Faz barulho, faz zoeira, nós arrasta a multidão Toca em todo canto O Tiago Paredão É fim de semana, eu vou dar rolé Hoje eu tô no clima, pode bota fé A farra vai ser boa, vai ser top demais Levante a mão aí quem tá, tinta fuleira É fim de semana, eu vou dar rolé Hoje eu tô no clima, pode bota fé A farra vai ser boa, vai ser top demais Levante a mão aí quem tá, tinta fuleira É fim de semana, eu vou dar rolé Hoje eu tô no clima, pode bota fé A parra vai ser boa, vai ser top demais Levante a mão aí, quem tá atindo a puleira Pensa na lá, para disso, ei! Tiago Paredão, moleque de pegada Ei, se desse uma pra mim, um ressarca desgramada Vem com o Tiago Paredão assim, ó! No volume 4 Jardim de divulgações, o moral No sol torami, uma resacante danar Vou correr pro bar, vou correr pro bar Só parou de beber quando a pinga acampar Vou correr pro bar, vou correr pro bar No sol torami, uma resacante danar Vou correr pro bar, vou correr pro bar Só paro de beber quando a pinga acampar Vou correr pro bar, vou correr pro bar Fazer o que ser? Eu sou cassacê, não é da conta de ninguém Bebo com o meu dinheiro, fica na porta da esquina Só compro sem fã, no final do mês eu vou letar Certo, eu não levo a vida na humildade sem derrubar a ninguém A vida é minha, e o que tem? Aí eu quero ver o panturro sai doidinho Boteco da esquina colado no papinho Tô nem ligando, bando desaiou Desce uma pra mim, velho barreiro, compara tudo O sol torando e uma resarca de danar Vou correr pro bar, vou correr pro bar Só parou de beber quando a pinga acampar Vou correr pro bar, vou correr pro bar O sol torando e uma resarca de danar Vou correr pro bar, vou correr pro bar Só parou de beber quando a pinga acampar Vou correr pro bar, vou correr pro bar O nome é Estúdio Tropical Music Bora tomar uma comiga em januário O forrozinho do bom O homem quadro O sol dora em uma ressaca de danar Vou correr pro bar, vou correr pro bar Só paro de beber quando a pinga cantar Vou correr pro bar, vou correr pro bar O sol dora em uma ressaca de danar Vou correr pro bar, vou correr pro bar Só paro de beber quando a pinga cantar Vou correr pro bar, vou correr pro bar Fazer o que se eu sou cassacê não é da conta de ninguém Bebo com meu dinheiro, fica na porta da esquina Eu sou óbvio sem fã No final do mês o boleto tá cegando Levo a vida na humildade sem derrubar a ninguém A vida é minha e o que tem? Aí eu quero ver o panturro de zé noidinho O boteco da esquina colado no papinho Tô nele ligando, bando desvaiou Desce a mão pra mim, velho barreiro Compara tudo O sol dora em uma ressaca de danar Vou correr pro bar, vou correr pro bar Só paro de beber quando a pinga cantar Vou correr pro bar, vou correr pro bar O sol dora em uma ressaca de danar Vou correr pro bar, vou correr pro bar Só paro de beber quando a pinga cantar Vou correr pro bar, vou correr pro bar O sol dora em uma ressaca de danar Vou correr pro bar, vou correr pro bar Só paro de beber quando a pinga cantar Vou correr pro bar, vou correr pro bar Uhul, menino Anota aí O nome é Chitago Paridão Confunda não, bico Pode tocar no som do seu carrão, meu irmão Jotinha Divulgações Com moral Alô DJ E bata, 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 bata Pra moleque Tiago Paridão Moleque de pegada Toca Tiago Paridão e ó No volume 4 Sente a pressão do meu sonho É na batida do chocão que todo mundo dança Tiago Paridão O P.A. chega a balança Forró de qualidade Não é pra ficar parado Juntos e anóis E vem cair no seu enga É na batida do chocão que todo mundo dança Tiago Paridão O P.A. chega a balança Forró de qualidade Não é pra ficar parado Juntos e anóis E vem cair no seu enga Tá checo de novinho Andando mole Meu irmão Fica mais molequinha Tá ficando bom E nesse tudo Tu vai até amanhã Feiro o dia Vida só colada O soltão que acontece E você canto de macio O soltão tá no pé Quando toca o paridão A galera bota fé Forró boa Que não tem pra ninguém Se você gosta de swing Pode vim que é Que tem rena batida do chocão que todo mundo dança Tiago Paridão O P.A. chega a balança Forró de qualidade Não é pra ficar parado Juntos e anóis E vem cair no seu enga É na batida do chocão que todo mundo dança Tiago Paridão O P.A. chega a balança Forró de qualidade Não é pra ficar parado Juntos e anóis E vem cair no seu enga É só quando toca Todo mundo dança E esse é o sol Tiago Paridão Dança comigo Bora Há cinco dias Não fica tanto mole Meu irmão Chega Mas molequinha Tá ficando bom Vem cair no dia Vem dançar com o lado O soltão Que acontece E você canta o dia no seu Só na ponta Quando toca o paridão A galera bota fé Forró de boa Que não tem pra ninguém Se você gosta de swing Olha a caquiaque É na batida do chocão E todo mundo dança Tiago Paridão O P.A. chega a balança Forró de qualidade Não é pra ficar parado Juntos e anóis E vem cair no seu enga É na batida do chocão Que todo mundo dança Tiago Paridão O P.A. chega a balança Forró de qualidade Não é pra ficar parado Juntos e anóis E vem cair no seu enga É na batida do chocão Que todo mundo dança Tiago Paridão O P.A. chega a balança Forró de qualidade Não é pra ficar parado Juntos e anóis E vem cair no seu enga Oh, pressão! Se você gosta de swing, aqui tem! Bola! Juntia de Vidações, com moral Tiago Paredão, moleque de pegada Essa mais obra vai chorar seu coração Tiago Paredão Eu pensei que fosse fácil viver sem você Eu pensei que fosse fácil tentar te esquecer Mas no fundo eu confesso, o meu coração Tá vivendo sufocado, de tanta solidão O fim desse amor não foi fácil assim Antes de você, tá difícil pra mim Eu não posso mais ficar sem você Tô pagando o preço, o erro que cometi Tô pagando o preço, pra ver se volta pra mim Tô pagando o preço, só pra ter você aqui Tô pagando o preço, só pra ter de volta esse amor Eu sou o Tiago Paredão Tô pagando o preço, só pra ter de volta esse amor Tô pagando o preço, só pra ter de volta esse amor Tô pagando o preço, só pra ter de volta esse amor Tô pagando o preço, só pra ter de volta esse amor No fim desse amor, não foi fácil assim Longe de você, tá difícil pra mim Eu não posso mais ficar sem você Tô pagando o preço, pra ver se volta pra mim Tô pagando o preço, só pra ter de volta esse amor Tô pagando o preço, só pra ter de volta esse amor Eu sou o Tiago Paredão Tô pagando o preço, só pra ter de volta esse amor Moleque de pegada É, no começo vai ser fácil Me esquecer, mas não vai conseguir E quando a noite chegar Você vai chorar Pensando em nós Na nossa cama Aí vai lembrar De tudo que passei Sofri, quase morri Por você eu chorei Eu chorei Aí vai doer Quando ligar e eu não atender Você vai sofrer Você vai sofrer Aí vai doer Vai doer Quando me encontra Você vai entender De tudo que passei Sucesso apaixonado É, no começo vai ser fácil Pra me esquecer Mas não vai conseguir E quando a noite chegar E quando a noite chegar Você vai chorar Pensando em nós Na nossa cama Aí vai lembrar Aí vai lembrar De tudo que passei Sofri, quase morri Por você eu chorei Por você eu chorei Aí vai doer Aí vai doer Quando ligar e eu não atender Você vai sofrer 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 Aí vai doer Quando me encontra Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai sofrer Ih, moleque O negócio bom é mulher Só não pode avisar no calo, hein Eu digo É porque eu já tive umas Tiago Paredão Moleque de pegada Olhe quem respeita a mulher Em novo amigo, camaré Nem troca sua casa por balada Fica quietinho no seu campo Só para você falar O solteiro ser grande madrugada Homem que respeita a mulher E não dormindo camaré Nem troca sua casa por balada Fica quietinho no seu campo Só para você falar O solteiro ser grande madrugada E a mulher no seu pé Igual os créditos Ele fala, vai sair Relógio, fala, esquece Mulher é bicho, ruim Como ela ninguém se mete Só por Deus a ver marim Ele tá miserando a pé E a mulher no seu pé Igual os créditos Ele fala, vai sair Relógio, fala, esquece Mulher é bicho, ruim Como ela ninguém se mete Só por Deus a ver marim Ele tá miserando a pé Se você pega o perigo É assim É perigo, tem no quem Pega a rapariga É ropa ligueiro Se for pra ficar assim Eu prefiro ficar solteiro Se for pra ficar assim Eu prefiro ficar solteiro Se você pega o perigo É assim É perigo, tem no quem Pega a rapariga É ropa ligueiro Se for pra ficar assim Eu prefiro ficar solteiro Se for pra ficar assim Eu prefiro ficar solteiro O Forrozinho do Nadit Boing E Sateago Paredão No volume 4 Sou mega Sou raçando e breando Nem que respeita a mulher e não domina o camaré Nem troca sua casa por balada Fica quietinho no seu canto Só observando o solteiro Ser grande madrugada Homem que respeita a mulher e não domina o camaré Nem troca sua casa por balada Fica quietinho no seu canto Só observando o solteiro Ser grande madrugada E a mulher no seu pé Igual os créditos ele fala vai sair Relógio, fala, esquece, mulher é vício E com ela ninguém se mete Só por Deus, abre marido E tá miserável a pé E a mulher no seu pé Igual os créditos ele fala vai sair Relógio, fala, esquece, mulher é vício E com ela ninguém se mete Só por Deus, abre marido E tá miserável a pé Se você pega o perigo é assim É perigo eu tenho quem Pega a rapariga, é raparigueiro Se for pra ficar assim, eu prefiro ficar solteiro Se for pra ficar assim, eu prefiro ficar solteiro Se você pega o perigueiro, é rapariga Eu tenho quem pega a rapariga, é raparigueiro Se for pra ficar assim, eu prefiro ficar solteiro Se for pra ficar assim, eu prefiro ficar solteiro Ehi, moleque Sou mega, sou mega, sou mega Tiago Paredão, moleque de pegada Jotinha Divulgações, o moral Já tão falando por aí que a gente espermou Que saiu da sua boca, não sou mais do seu amor Realidade, né? Estou bebendo e chorando, lembrando da gente A saudade no meu peito é visitar frequente Só que não vai ser pra sempre Você sabe quando eu superar Tô vendo meus stories, vai chorar Aí você vai ver que me perdeu E que meu coração não é mais seu Você vai querer voltar Você vai querer ligar Você vai me encorar Você quando for somente ex Você vai querer voltar Você vai querer ligar Você vai me encorar Você vai me encorar Você vai querer Quando for somente ex Essa é pra machucar no fundo No seu coração Tiago Paredão Tiago Paredão E saiu da sua boca, não sou mais do seu amor Realidade, né? Estou bebendo e chorando, lembrando da gente A saudade no meu peito é visitar frequente Só que não vai ser Só que não vai ser pra sempre Você sabe quando eu superar Tu vendo meus stories, vai chorar Tu vendo meus stories, vai chorar Aí você vai ver que me perdeu E que meu coração não é mais seu Você vai querer voltar Você vai querer ligar Você vai me encorar Eu sei Quando for somente ex Você vai querer voltar Você vai querer ligar Você vai me encorar Eu sei Quando for somente ex Você vai querer voltar Você vai querer ligar Você vai me encorar Eu sei Quando for somente ex Eu sei Tiago Paredão Tiago Paredão Moleque de pegada Chama na pressa Olha o sonho Pegado do moleque Você vai me encorar Você vai me encorar Você vai me encorar Você vai me encorar Eu sei Eu estou de volta no pise Vivendo a vida de solteiro Vou cair no desmantelo Hoje eu quero necessitar Tem mulher pra todo lado Paredão, são e cabalos Chega mais Hoje o bicho pega Eu estou de volta no piseiro Vivendo a vida de solteiro Vou cair no desmantelo Hoje eu quero necessitar Tem mulher pra todo lado Paredão, são e cabalos Chega mais Hoje o bicho pega Eu estou de volta no pise Vivendo a vida de solteiro Vou cair no desmantelo Hoje eu quero necessitar Tem mulher pra todo lado Paredão, são e cabalos Chega mais Hoje o bicho pega Eu estou de volta no pise Vivendo a vida de solteiro Vou cair no desmantelo Hoje eu quero necessitar Tem mulher pra todo lado Paredão, são e cabalos Chega mais Hoje o bicho pega Olha o swing do moleque Quero, quero querer aí Quero, queremos, queremos De novo Oh, oh, oh Ai, vena Quero, queremos, queremos De novo De novo Joguinho, divulgações O mural Tanner Iago Paredão A jovinha tá me ligando, querendo fazer de novo Sou putão vaidoso, sou putão vaidoso Ela se apaixonou só porque eu sou gostoso Sou putão vaidoso, sou putão vaidoso Oh, mas não vem apaixonado Iago Paredão O mais dançante e romântico Eu te falei que eu não era pra casar Que era só um lance e nada que você ia pegar Mas você se apaixonou e se deixou lembrar E se sai da minha aba comigo não vai rolar Agora tá aí toda apaixonadinha Correndo atrás de mim, feito cachorrinho Meu Deus do céu, me ajuda aí essa menina Foi me deixar doidinho A jovinha tá me ligando, querendo fazer de novo Sou putão vaidoso, sou putão vaidoso Ela se apaixonou só porque eu sou gostoso Sou putão vaidoso, sou putão vaidoso A jovinha tá me ligando, querendo fazer de novo Sou putão vaidoso, sou putão vaidoso Ela se apaixonou só porque eu sou gostoso Sou putão vaidoso, sou putão vaidoso Esse é o som, dá a tocar no seu parê Eu te falei, não iluda não, hein Eu te falei que eu não era pra cansar Que era só você, nada você ia pegar Mas você se apaixonou e se deixou levar E se sai da minha arpa, comigo não vai rolar Agora tá aí, toda apaixonadinha Correndo atrás de mim, feito cachorrinho Meu Deus do céu, me ajuda aí Essa menina, foi me deixar doidinho Bovinha tá me ligando, querendo fazer de novo Sou putão doidão, sou putão doidão Ela se apaixonou só porque eu sou gostoso Sou putão doidão Sou putão doidão Novinha tá me ligando, querendo fazer de novo Sou putão doidão Ela se apaixonou só porque eu sou gostoso Sou putão doidão Sou putão doidão Novinha tá me ligando, querendo fazer de novo Sou putão doidão Sou putão doidão Ela se apaixonou só porque eu sou gostoso Sou putão doidão Sou putão doidão Sou putão doidão doidão É o som mais traçante e romântico Jotinha de fundações Com moral Tiago Paredão 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 no talo Hoje tá me am Novinha vem chegando pra arrochar o nó Todo mundo doido pra cair no desmanteio Vem jogando, rebolando Assim vai ficar maneiro Paredão no talo Hoje tá me am Novinha vem chegando pra arrochar o nó Todo mundo doido pra cair no desmanteio Vem jogando, rebolando Assim vai ficar maneiro Novinha perdeu a linha Tá louquinha Acho que ela quer, é me provocar Se você me atisar, você vai se amarrar Porque sou homem de fazer E não gostou de blá 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 Se você quer sacaninha, tome aí bebê Se você quer malandras comigo, você vai ver Se você quer sacaninha, tome aí bebê Se você quer malandras comigo, você vai ver É madeirado, é bota bom, é tomo tomo sem parar É só novinha, é saliente, ela gosta de sentar É madeirado, é tome, tome, é bota bom, é sem parar É só novinha, é saliente, ela gosta de sentar Opa, lenço mais finca Eu te falei, amantei, vai Diretamente pro seu paredão O paredão no talo, hoje tá bem ó Novinha vem chegando pra arroçar ou não Todo mundo doido pra cair no desmantel Vem jogando, rebolando, assim vai ficar maneiro Paredão no talo, hoje tá bem ó Novinha mexendo pra arroçar ou não Todo mundo doido pra cair no desmantel Vem jogando, rebolando, assim vai ficar maneiro Novinha perdeu a linha Tá louquinha, acho que ela quer É me provocar, se você me atisar Você vai se amarrar, porque eu sou homem de fazer E não gosto de blá 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 Se você quer sacaninha, tome aí bebe Se você quer malandragem comigo Essa novinha és salientê Ela gosta de sentar É madeirada, tome, tome, toma, toma Separa Essa novinha és salientê Ela gosta de sentar É madeirada, bota, toma, toma Você para Essa novinha és salientê Eu não gostei de sinta Pode tocar que é sucesso Tiago Paredão, segura o piseiro Tiago Paredão Esse é pra matar a saudade Jotinha Divulgações, o moral Ela dormiu No calor dos meus braços Eu acordei sem saber Se era um sonho Há um tempo atrás Eu pensei em te dizer Eu não caí nas suas armadilhas De amor Naquele amor A sua Maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua Tiago Paredão Não mandarei Cinco Minas e rosas E rosas Nem pense em contar Para os nós Segredos de amor Naquele amor Naquele amor A sua A sua A sua Maneira Perdendo meu Tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira Tiago Paredão Tiago Paredão Sem você Hoje Hoje não sei Onde andas Gostaria De saber Se ainda Existe Um pouquinho De mim Em você A única maneira Que eu achei Foi escrever No pedaço De papel E criar Uma canção Segui o destino Ninguém conseguiu mudar Mas essa É a minha versão Tá como cena de novela Nosso amor Então já era Foi momento Que passou E nada Mal É como cena de novela Nosso amor Foi atores românticos Escrito num papel Armazene essa Pois ela será A música Do nosso tema Sebra fala de amor A gente fala gentilhos Tiago Paredão Bora cantar O destino malvado Não sei se me deixa sem você Hoje não sei Onde andas Gostaria de saber Se ainda Existe Um pouquinho De mim Em você É a única maneira Que eu achei Foi escrever No pedaço De papel E criar Uma canção Segui o destino Ninguém conseguiu mudar Mas essa É a minha versão Tá como cena de novela Nosso amor Então já era Foi momento Que passou E nada Mais É como cena de novela Nosso amor Foi atores românticos Foi atores românticos Escrito num papel Armazene essa Pois ela será A música Do nosso tema Tona 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri